Opa pessoal, olha só que coisa linda esse Volkswagen Jetta R-Line 2018 2018 que ainda está com o lance atual de 63.900 reais Valor de mercado aí, Fipe, 114.895 reais esse jetão, hein pessoal? Então, olha aí, para você que tem o sonho de ter um Jetta, olha aí, quem sabe pegar um Jetta bem mais barato no leilão Esse Volkswagen Jetta e os outros veículos que vocês vão ver aqui nesse vídeo serão leiloados na próxima sexta-feira na Leilo, pessoal São veículos retomados de financiamento que estão indo para leilão Veículos já com IPVA pago, maioria já com documento pronto para rodar, já sai com documento pronto para rodar com esses veículos No caso, você que é uma caminhonete, que tal essa Chevrolet S10 LT cabine dupla 2013? 2013, 2013 ainda está com o lance atual de 59.800 reais O valor de mercado aí, a Fipe dessa Chevrolet S10 é de 108.705 reais Então, entra no link que está aqui na descrição, estou deixando o link do leilão aqui na descrição Já entra ali, já faz o seu cadastro, já vê os veículos que vocês, se você gosta E meu amigo, olha aí, está precisando de uma caminhonete? Já sai com documento para rodar essa S10, já pode colocar para trabalhar, já pode levar para a sua fazenda Daí saindo do leilão, já pode levar para a sua fazenda e botar a S10 para produzir Então, está aí, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo aí E deixe nos comentários, pessoal, os veículos que vocês gostam de ver Que assim que aparecer, eu vou trazer aqui para vocês, hein Volkswagen, Volkswagen Amarok V6 Highline 2019 2019, essa Volkswagen Amarok V6 Lance atual, 107 mil reais É o lance atual dessa Volkswagen Amarok A FIPE, valor de mercado, 194 mil 545 reais A FIPE dessa Volkswagen Amarok V6, hein pessoal Essa daí é potente, essa daí dá bem que injeta Aquele injeta no começo do vídeo aí O pessoal diz que fica para trás, né No pega aí com essa Volkswagen Amarok Olha aí, quer investir numa caminhonete, né Com preço, né, economizar aí na compra da sua caminhonete E pegar o dinheiro que você economizou, gastar em outra coisa Olha aí que oportunidade essa Volkswagen Amarok Agora, se você quer um carro aí compacto, né Para acelerar, essa daí é para quem gosta de acelerar, hein Volkswagen Up TSI 2019-2020 Lance atual, 39 mil e 200 reais O lance atual desse Volkswagen Up FIPE, 167 mil 525 Então tá aí um carro que vocês pedem muito, né Para trazer aqui no canal quando aparece no leilão Difícil aparecer no leilão, né pessoal O cara para perder um Up TSI Hoje é um carrinho que se abriu a boca aí, cara Chove de gente querendo carro, né Principalmente quem gosta de acelerar, né Da pega aí, né Da Bang em BMW E outros carrões Esse carrinho, esse motorzinho TSI bem potente Então, né meu amigo, é difícil aparecer Alguém perder um carro desse para o banco Aí apareceu, tá aí para vocês E quem der o maior lance Vai ser o proprietário daquele Up TSI E olha aí, mais uma ferramenta de trabalho, hein Mais uma ferramenta de trabalho Essa Volkswagen Saveiro Robust 2021-2022 Ela está com o lance atual de 41.400 reais Essa Saveiro Valor de mercado aí A FIPE dela 74.236 reais, pessoal Então você está precisando de uma picape pequena aí Para trabalhar no dia a dia Tem um pequeno comércio Tem um mercado, né Tem uma padaria aí Alguma coisa que precisa carregar Olha aí, né Carregar a mercadoria atrás Olha aí Essa Saveiro aí Cai direitinho, pessoal Para rodar dentro da cidade Carregar peso na carroceria É uma ótima E olha isso aí É outro Jetta? É outro Jetta? Olhando assim parece um Jetta, né pessoal? Mas não É um Volkswagen Virtus Em 2019-2020 Tem muito proprietário do Jetta reclamando Que é igual a traseira, né O pessoal confunde Jetta com Virtus aí, né Então está aí Lance atual 40.400 reais Valor de mercado desse Volkswagen Virtus 69.392 Então se você não tem dinheiro Para pegar um jetão Igual aquele ali Que é do começo do vídeo Um jetão TSI R-Line Pega um Virtus desses aí Muita gente vai confundir Vai te confundir aí Pensando que você está dirigindo um Jetta Então está aí, pessoal Carro muito bom Dica, hein Dica para vocês Se você não importa Se é SUV RET Não importa se o carro é sedã Pessoal Carro sedã Hoje está saindo Muito barato Nos leilões Muito abaixo Do valor de mercado Hoje todo mundo só quer SUV E carro RET Então os carros sedãs Tem poucos lances Pouca procura E sai com preço Lá embaixo Então está aí Uma boa opção para vocês Agora Se você gosta do RET Não abre mão de ter um RET Que tal esse Volkswagen Volkswagen Polo 2020 2021 Esse Volkswagen Polo 63.800 reais É o lance atual Desse Polo Valor de FIP 115.966 reais É a FIP Desse Volkswagen Polo Pessoal Olha aí Que coisa linda Paneuzão JTFT Olha aí pessoal É um carrinho aí Mais novo Moderno E um carro bom É Volkswagen É Volkswagen Pessoal E esse Polo aí Caiu bem No gosto popular É um carro bom Conheço muita gente Que tem E é só Elogio Beleza? E olha aí Deixa o seu like Deixa o seu like Que merece Você que é fã Do Polo Tem outro 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 159 reais A FIP Desse Volkswagen Pessoal Escolhe a cor Né? Só o painel Também Aquele outro É mais completo Então tá aí pessoal Várias oportunidades Para vários Bolsos e gostos Beleza? Só lembrando Esse leilão É realizado Pela Leilo Eu tô deixando O link Do leilão Aqui Na descrição Então se você Tem interesse Meu amigo É só entrar ali Né? Já faz o seu cadastro Eles tem leilões Todos os dias Então já fica apto Ali a participar E assim que aparecer Sua oportunidade Você é só Se habilitar E dar seu lance Olha aí Renault Logan Expression 2016 2017 Lance atual 24 mil reais É o lance Atual Desse Renault Logan Pessoal Valor de mercado A FIPE Desse carro 43 mil 636 reais Então Se você Tá precisando De um carrinho Pra trabalhar Como motorista De aplicativo Né? Você que tá precisando De uma renda extra Fazer um bico Ganhar uma grana Extra Olha aí Que oportunidade Boa Esse Renault Logan É um carro Muito bom Né? Pouca manutenção E um carro Que tem porta-mala Tem um baita Porta-mala Então você pode Parar na frente De rodoviária De aeroporto Pegar o pessoal Aí que tá chegando Com mala Né? O pessoal Com certeza Vai dar preferência Ao seu carro E já vem Com kit gás É o Renault Logan Beleza pessoal E olha aí Mais um Volkswagen Polo Pessoal Olha aí Que coisa linda Volkswagen Polo 2020-2021 Volkswagen Polo Muita coisa interessante Aparecendo pra vocês Aí no leilão No leilão da próxima sexta-feira No leilão da próxima sexta-feira Sexta Master Realizado pela Leilo Pessoal Trinta e sete mil e quinhentos reais É o lance atual Sessenta e oito mil Cento e quarenta e quatro É a FIPE Desse carro Então tá aí Volkswagen Polo Pra vocês Né? Né? Pessoal Você escolhe É o terceiro Volkswagen Polo Do vídeo E com certeza Até sexta-feira Eu tô gravando esse vídeo Na terça-feira Com certeza Até sexta-feira Deve entrar mais Aí pra vocês Então se você quer E olha só O brinquedinho Kinder Ovo Surpresinha Já vem com kit gás Você já leva O kit gás De brinde Então tá procurando Um carro aí Pra trabalhar Como motorista aplicativo Meu amigo Olha aí Muitas oportunidades Mais um Mais um Pra motorista aplicativo De plantão aí Fiat Argo Drive 2021 2022 Pessoal Lance atual Trinta e nove mil E duzentos reais Valor de mercado aí FIPE Trinta e nove Opa Valor de mercado aí A FIPE 71 Cento e quarenta reais Cento e quatorze reais E pessoal Olha aí Pra você que quer investir Tá com dinheiro aí parado Quer investir em alguma coisa Pessoal Tem muita gente Muita gente ganhando dinheiro mesmo Tava comprando Vários carros Desses daí Semi-novos No leilão E alugando Pra motorista De aplicativo Carrinho básico Voyage Gol É dois Dois e quinhentos reais Dois mil e quinhentos reais O mês de aluguel Então Olha aí Um bom investimento Pra você que tá com dinheiro parado Quer botar o dinheiro Pra render mais Olha aí Que coisa linda E também Tem isso aí Tá bem chorabói Bem ficha Esse Chevrolet Alguém vai comprar Esse carro aí Vai arrumar Estofamento Tá O banco ali Estofamento da porta E vai vender Esse carro aí Por quase valor de mercado Que é um carrinho Muito bom E dispensa comentários Beleza pessoal Um abraço Pra vocês E até a próxima